Fala pessoal, tá começando mais um Soda Pop, trazendo pra vocês vídeo reaction, porque eu vou assistir junto com vocês o trailer do filme Megan, a nova boneca assassina do momento, que tá causando aí na internet. Vou conferir o trailer junto com vocês. Então, bora lá. Yeah! Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e ajude o Soda Pop a bater a marca dos 2 mil inscritos. Deixa like no vídeo que é importante pro nosso engajamento, então já taca o like e ativa aqui embaixo o botão do sininho pra você receber aviso do YouTube sempre que tiver conteúdo novo por aqui, tá certo? Lembrando que durante esse mês do Halloween, eu vou deixar aqui no nosso canal uma playlist com os vídeos de temática de terror que saíram aí nesse ano de 2022 aqui no Soda Pop. Então vai ter aí um conteúdo em clima de Halloween pra vocês poderem curtir dos vídeos que nós publicamos ao longo desse ano. Então vamos conferir aqui o trailer de Megan. Lembrando que nosso vídeo reaction eu vou assistindo e vou pausando o vídeo pra poder comentar. Até pra não dar problema com o YouTube, tá certo? Então vamos lá assistir ao trailer de Megan, que é um filme que eu tava aí aguardando já há algum tempo, desde que foi anunciado. Peraí, deixa eu botar aqui o fone direitinho. Vamos conferir. Valendo! Foi! Ah, vou pausar aqui pra comentar. Nossa, o trailer até que começou bem rápido esse trailer. Em 10 segundos já jogou um monte de informação na nossa cara de que a menina perdeu os pais, tá órfão e outra pessoa que tá cuidando. Já jogou em 10 segundos muita informação. Vamos continuar. Do James Wan. Vou pausar pra comentar, né? A gente já viu aí que tem o James Wan envolvido, né? Que é um mestre do terror da atualidade. Produtores do filme Telefone Preto. A produtora envolvida é a Blumhouse. Então a gente já sabe que é uma galera aí que entende de filme de terror. Vamos então continuar. Eita! Vou pausar aqui pra comentar, né? Pelo que a gente viu aqui, é uma boneca que é tipo um robô, né? Um androide. Que foi criado exatamente pra fazer companhia pra Cade, né? Que é a menina que perde os pais. Porque a moça lá que cuida dela, acho que é a tia, não sei. Ela não dá conta de ser meio que mamãe, né? Não dá conta de cuidar da menina sozinha. Então ela acaba criando essa boneca. Ela é uma cientista, né? E vamos ver no que que isso vai dar, né? Vamos continuar. Você quer se casar? Olha ela! Toda com estilo! Que isso? Vou pausar pra comentar, gente. Vou ter que comentar. Essa boneca tá muito Barbie. Muito Barbiezinha. Tirou o óculos no melhor estilo modelinha. Modelinha! Que isso? Mó estilo influencer. Essa boneca tá... Já tô começando a entender. Que essa boneca de fato vai roubar a cena. Vamos continuar. Pô, boneca super modelo? Que isso? Regenerativo. Androide. Megan, por short. I can't believe you made this. I love it. Ó. Se divertindo juntas. Great job. Emotional connections that are too hard to untangle. She's the happiest she's been since her parents died. Pausar aqui pra comentar. A gente vê aí que elas realmente vão ter ali uma relação, uma ligação muito forte. A menina com essa boneca. E alguma coisa vai dar errado, né? Alguma coisa vai acontecer. Vamos continuar. Eita! 2023. Vou pausar pra comentar. A gente já viu que a boneca não gosta de ser calada, né? A boneca tava ali dando uma explicação. A mulher mandou ela parar, desligar. E ela não gostou. Não gostou do cala a boca, né? Então, já estamos começando a entender o que vai acontecer. Vamos continuar aqui que ela tá com os bonecos de pelúcia. Make her say something. Stop! Don't! Megan! Eita! Caramba! Ih! Não vai deixar ninguém machucar, garota. Pausar aqui pra comentar. Essa boneca, ela... A ideia dela, o conceito em si, não é tão original. Porque a gente já viu personagens assim, meio lolita, bonequinha. Em animes, em jogos de videogame, né? Essas bonecas meio robóticas que dançam e tudo mais. A gente já viu isso em outras mídias. Em filme, talvez não. De fato, soa mais original pra um filme hollywoodiano, que não é uma coisa tão comum. Mas pra desenhos japoneses, mais pra jogos de videogame, esse perfil de personagem a gente encontra bastante. Então, nesse aspecto não é tão original, mas pra um filme chama bastante a atenção. E essa boneca tem tudo pra roubar a cena, com toda certeza. Vamos continuar aqui, né? O pessoal tá brincando que ela é uma espécie de Annabelle misturada com o Chucky, né? A filha da Annabelle com o Chucky. Vamos ver se realmente ela vai fazer jus, né? Ao legado. Vamos continuar. Eita! Caramba! Olha ela dançando! Faz dancinha! Caramba, ela pegou um facão! Caraca! Olha só a pirueta dela, gente! Não se preocupe, filha. Que isso? Peraí. Vou pausar pra comentar. Gente, ela mata, ela dança, ela desfila, ela modela. Essa boneca faz tudo. É impressionante isso. E detalhe, né? Muito interessante isso, que ela é uma boneca com aspecto infantil, meio lolita, menininha. Mas ela dança e se mexe. Você vê ela dançando ali no corredor como uma criança mesmo, que brinca. A gente tá acostumado a ver, assim, na rua, crianças com essa faixa de idade de 7, 8 anos, dançando, fazendo pirueta, se jogando. E é interessante que, de fato, ela tem uma movimentação que remete muito a esse aspecto infantil, mesmo de uma criança. Eu achei isso muito interessante. Vamos continuar. Ai! Breve nos cinemas. Muito legal. Gostei do que eu vi. Eu sabia, desde o anúncio do pôster, do primeiro pôster que saiu desse filme, ainda nem tinha trailer, que é essa menina, essa boneca ia roubar a cena. Ia viralizar na internet. E é o que tá acontecendo. Gostei muito do trailer. Gostei do que eu vi. Resta a gente saber se ela vai, de fato, viralizar, não só como uma personagem num trailer, mas também se o filme vai vingar, se vai agradar o grande público. E quem sabe até virar uma franquia, ter outros filmes. Vamos ver se isso vai acontecer. Mas, por enquanto, dá pra notar aí que a Megan tá chamando a atenção na internet e virando meme, né? Então, assim, eu acho que esse era o objetivo deles, de fazer a boneca meio que viralizar, chamar a atenção do público e já chamou. Então, vamos torcer agora pra que o filme seja realmente muito bom. Então, é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa boneca Megan. Se acham que o filme vai vingar, se essa boneca vai fazer sucesso, comenta aqui que eu quero saber. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito pra ajudar a gente a bater a marca dos 2 mil inscritos. Então, é isso, gente. Vou encerrando por aqui. Até a próxima com mais Soda Pop. Yeah! E aí E aí E aí E aí E aí